A Ilha de Sucvan, publicado pela Ahab Edições, é o livro que hoje recomendamos. Uma obra imperdível, onde o autor David Van exorciza a memória do suicídio do pai. Continuaram no Alpendre depois de acabarem, mas sem falar. O sol ainda não se tinha posto, mantendo-se baixo na linha do horizonte durante bastante tempo. Viam-se alguns pássaros pequenos entrando e saindo dos arbustos à volta deles, e depois surgiu uma águia vinda de trás, com o sol doirado a dar-lhe na cabeça branca as penas de um castanho esbranquiçado. Voou até à ponta da baía e pousou no topo de um abeto. A Ilha de Sucvan, de David Van, é, quanto a mim, um dos grandes livros, pelo menos dos que se publicaram até agora, este ano. Antes de falar mais sobre o livro, preferia contar a história verídica que levou o autor a escrevê-lo. É a história de um rapaz de 13 anos, que vivia com a mãe, os pais tinham-se separado há alguns anos, e há um dia que o pai o convida a passar algum tempo com ele numa ilha no Alasca. O miúdo pensa, ao fim de um tempo, diz ao pai que não quer ir. Duas semanas depois, o pai suicida-se. Esta é a história verídica de David Van, que pegou nela para escrever depois A Ilha de Sucvan. Em A Ilha de Sucvan, a natureza é tratada como material literário. Aliás, a paisagem é provavelmente uma das personagens mais fortes do livro. A paisagem dura do Alasca, como espaço grandioso e aberto, mas que ao mesmo tempo provoca a claustrofobia nas duas personagens, no pai e no filho. No romance, a história que David Van escreveu, o filho aceita ir com o pai. Passado algum tempo, as coisas, quando tudo parece bem encaminhado, começa a haver sinais de que as coisas não correm tão bem como parecia. A história entre Jim, o pai e Roy, o filho, vai progredindo durante o dia, mas à noite há sempre algumas nuances que nos levam a ficar alerta. O pai chora, o pai queixa-se e o pai começa a falar de coisas que não fez ou que fez mal. De manhã é como se a noite não tivesse existido. Nesta ilha do sul do Alasca, onde só se consegue chegar de barco ou de hidroavião, a paisagem atua como um espelho dos estados de alma das personagens. David Van consegue, com uma mestria narrativa impressionante, dar-nos exemplos de quando alguém está muito triste ou quando alguém está pensativo, as águas, por exemplo, de um rio ou de uma lagoa também estão paradas. Este é um dos exemplos, há vários, em que a paisagem atua como um reflexo dos estados de alma das duas personagens. E então Jim atravessou uma época em que parecia não ter pensamentos nem recordações. Ficava na cama a olhar para o teto. Quando saía, ficava a olhar para as árvores ou para as ondas. A água estava calma, sem vagas. Mais do que ondas, uma ondulação de vez em quando. A água cinzenta e opaca e com um aspecto de espesso. Com esta narrativa, David Van faz uma viagem às profundezas da alma humana. De uma maneira aparentemente fácil. Com uma linguagem igualmente sem grandes pirotecnias ou grandes malabarismos. Uma linguagem aparentemente normal. Consegue que o leitor o vá seguindo até ao momento em que isso acontece exatamente a meio do livro. Em que em duas frases há um choque que faz alterar toda a história. A Ilha de Sucvan, de David Van, recebeu em França o Prémio do Melhor Romance Estrangeiro, o Prémio Médicis. E também em Espanha o Prémio dos Livreiros. A sua publicação em Portugal arrisca-se seriamente a ser, de facto, um dos livros do ano. Descubra a obra A Ilha de Sucvan, o romance de estreia de David Van, publicado pela Ahab Edições e tenha boas leituras. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura. Estatinha o Prébio dos Livreiros. Um rePlay és...